Fala, nação rubro-negra! Flamengo e Corinthians no Maracanã lotado e 4 a 1, amigo. Ainda podia ser mais. Tudo bem que a gente não fez um primeiro tempo tão bom, achei que o time não tava bem, nem chutando a gol tava e tal, mas, amigo, de repente, pênalti, gol do Bruno Henrique, logo depois, outro gol do Bruno Henrique com, cara, um passe fenomenal do Gerson, que como tá jogando o Gerson. E aí um segundo tempo completamente diferente, um segundo tempo que o Flamengo praticamente dominou o jogo, jogando bem, a gente tendo aquele prazer, aquela coisa, né, gostoso, é um tesão ver esse Flamengo jogar. Cara, teve até golaço do Vitinho, isso é pra entregar as taças, e hoje à noite, como é que a gente vai tá no Fantástico? Lá, lá, iá, lá, iá, tchurururú, rururú. Saudações rubro-negras!